Estamos na cidade. Qual é a dificuldade desses turcos aqui na região? Aqui a nossa maior dificuldade é por ser longe da capital. Nós temos uma distância de 1.050 km da capital. Isso já é uma dificuldade para chegar com essas coisas aqui. Antigamente tinha até o nome do Valdo desesquecido. Mas graças a Deus os turcos que começaram a chegar e já está acabando essa impressão. Deixa eu te fazer uma pergunta para você. Hoje aqui é pecuária e agricultura. Hoje qual é o trabalho que a prefeitura tem incentivado, trabalhando em parceria com esse agricultor no município de Alto Valdez? A prefeitura já fez um trabalho com os pequenos agricultores, distribuindo calcário e serviços de gradagem. De uma média de 3 hectares para cada produtor, praticamente graça. nós temos um trator, já estamos procurando mais um trator só para atender esse pessoal. Um serviço também que a gente está fazendo, está incentivando de uma forma educativa para ver se nós expandimos a criação de peixe na piscicultura. Como no Brasil tudo está expandindo, aqui também nós queremos que não seja diferente. E para isso a prefeitura está dando muito incentivo, com técnico, já tem técnico aqui contratado para lutar pouco, para ver se a gente cresce também aqui na Argentina. Outra coisa interessante, hoje você, na área do esporte, como que está o trabalho na área do esporte nisso? Com ginásio ou... Na área do esporte a gente não tem nada disso ainda, porque a gente pegou praticamente sem nada, só tem um ginásio ali que não é nem... Ele foi até condenado pela... na hora de receber ele, sabe o que ele... Mas é o que temos e agora está construindo um mini-estadio. É, o mini-estadio, isso. Agora está construindo um mini-estadio legalmente dentro do padrão, e depois que o decídio entrou, é o desportista que nunca mais andava em cima de carroceria de ônibus, de caminhão, essas coisas. Todo lugar que eles pedem, o decídio paga ônibus, e tem dado resultado, porque quase todo lugar que os decídios aqui estão indo, eles estão trazendo os prêmios. Eu sei que a preocupação do decídio hoje do prefeito, é uma dessas preocupações dele, mas no momento que ele está correndo atrás de falar com isso, é a água. O que você pode falar dentro da sociedade de uma vista sobre a água? A água é uma preocupação tanto da administração quanto da população. E a gente já fica mais aliviado, porque começamos a fazer alguma coisa, inclusive agora tem um convênio que já está liberado, de 300 mil reais para fazer uma pequena aviação, e estamos esperando liberar um convênio de 5 milhões e poucos mil reais, para a gente trazer água do Tres Ponte para cá. Nós vamos fazer uma represa lá no Tres Ponte, e jogar água para cá para botar água nas caixas. E nessa represa, vai vir a sala lá no Tres Ponte para fazer um ponto de lazer também. Vai ter estandos, piscinas para o pessoal banhar, para as caixas, para tudo. Como aqui em uma cidade que não tem pouco lazer, a gente vai inventar também uma área de lazer, lá no Tres Ponte. Um bom área, né? É, com certeza. Porque na realidade, a preocupação da administração é resolver o problema da água aqui, e isso é prioridade da administração. Então, hoje, o prefeito está procurando, realmente, atingir todas as secretarias organizadas, não só na área, como na saúde, na educação, o trabalho de autismo, em dois metros do município. Enfim, o que você pode falar mais sobre esses dois exemplos? Não, na educação, graças a Deus, a gente tem um avanço bem melhor aqui. Hoje, os alunos são puxados, os alunos das áreas rurais, para a urbana, em ônibus decente. Hoje, não tem mais tudo, os ônibus, hoje, eles são tudo dentro dos padrões legais que exigem o pessoal da educação lá. Uma área que eu ouvi falar é a pecuária. A pecuária aqui é o maior investimento que eu tenho aqui na pecuária. É você que está correndo atrás, ver se está esfigurífico, para cá, e dar a saber como é a pecuária.